Na nossa cultura ocidental, o tema do xixi e do beber água é meio que padrãozão, certo? Estamos aqui na nossa sessão Q5 do nosso capítulo 2, falando sobre o diálogo. E cabe um pouco essa visão integrada, a gente fez a meditação, etc. Então, a primeira coisa é que, da mesma forma como a gente deve fazer cocô de manhã, a gente deve fazer xixi de manhã e suar de manhã, via de ré. O que significa isso? A gente no corpo tem duas águas. Uma água que está funcional e uma água que está disfuncional. Ou uma água que não está, digamos assim, sendo benéfica a ficar ali naquele momento. A gente, de alguma forma, vai chamar isso um pouco de sistema linfático, etc. Quando a gente faz atividade física de manhã, a gente ajuda o nosso corpo a ativar o vianavaio pelo sistema. E o vianavaio ajuda a gente a aumentar o nível de intensidade de circulação do raça no nosso corpo. Fazendo com que, de alguma forma, ou ele saia pelos poros, ou ele aumente a pressão dentro do rim. E o nosso rim, ele consiga ter mais, digamos assim, volume para trabalhar adequadamente. Aí a pergunta é, mas se é só uma questão da atividade física, por que fazer atividade física de manhã é importante? Se eu fosse só atividade física, qualquer horário da atividade física teria o mesmo resultado. E aqui tem um ponto central, que muitas vezes antecede, ou pelo menos seria bom que antecedesse, o conceito de Vatapitikafa, que é o conceito de Sol e Lua, como a gente viu no capítulo 1, de alguma forma. Dentro da cultura védica, estamos todos sujeitos sempre ao princípio de Surya e Soma, ou o que seja, que você queira chamar, na seguinte ideia. Quando o Sol levanta, a água do sistema começa a secar, do seu ponto máximo em direção ao seu ponto mínimo. Ou seja, a gente acorda com uma quantidade de raça, muco, cafa, o que você quiser chamar no corpo, muito maior do que no início do horário cafa da noite. Então, quando a gente faz atividade física de manhã, eu, por exemplo, sei que 3 xixis é o meu período de surf. Se eu fiz 3 xixis e não saio da água, logo, logo, meu corpo vai começar a ficar fraco, porque ao longo do tempo eu já percebi que a cada 40 e tantos minutos, depois eu fui descobrir que isso era uma ruína. Mas assim, por volta de uns 40, 50 minutos na água, sai o primeiro xixi. Aí, depois de uns 40 minutos, um pouco menos, sai o outro xixi. Aí, depois o outro vai meio que assim. A gente, teoricamente, tem que fazer mais xixi de manhã. Mais xixi daquele tipo... Na pressão. Sabe? Pra fazer com o colarinho. Porque, nesse horário, o corpo, ele fez um esforço de noite pra restituir a nossa existência. E isso gera resíduo metabólico. Então, quando a gente deixa o nosso cocô na mão do apana, ele pode fazer uma evacuação satisfatória, etc. e tal. Mas, por mais que você faça xixi, quem, digamos assim, vai empurrar o xixi da água metabólica não completamente funcional pro rim e pra bexiga e pra oreta e pra fora, é meio que o viano. Então, você fazer algum tipo de atividade física no atinal que seja caminhada, ajuda o teu sistema a tirar cafa de má qualidade do teu sistema. Cafa de má qualidade no sistema gera a acne perturbada. Então, quando você tira o cafa, digamos assim, que precisa ser tirado do teu corpo, o teu acne fica com pauta livre. Quando você tira o cocô do intestino, e você tira a água metabólica do corpo, que tá meio que desfuncional através do xixi e do suor, meio que empurrado, meio que vamos, 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 acorda pra cuspir. Certo? Meio que, de alguma forma, namarra. Você, ao longo do dia, tem o acne muito melhor. Porque esse cafa, bandido, ele vai, de alguma forma, deixar todo o teu sistema com as gunas de cafa. E as gunas de cafa? Todas elas são antagônicas ao acne. É pesado, frio, estático e etc. Então, a não ser que a pessoa esteja doente e tal, machucada ou qualquer coisa assim, fazer atividade física de manhã é fundamental, entre outras coisas, não só pra ativar o apana, mas também pra ativar o viana. E esses dois, eles são, de alguma forma, parceiros, na culiça radeiro. Eles têm uma capacidade de meio que intercambiar, eles são muito gêmeos, no sentido da limpeza do coco. Ok? Porque quando você estimula o viana e teu apana não tá com vontade de fazer cocô, ele também, de alguma forma, vai jogando mais pressão pra dentro. Por exemplo, hoje eu tava fazendo pra noema de manhã. E era um lá de churro, não, não, mas pra frintex. No meio do Nath Chodhana, o apana já começou a falar Eeeeeee, levanta lá! Mas tem que ter muita pressão aqui dentro. Ok? Então, de alguma forma, a gente tem duas bombas de pressão dentro do corpo. Uma é o coração, que é muito nítido, e a outra, em um certo grau, é o índice no grosso. A bexiga também. Esses dois sistemas, eles são muito pneumáticos. Eles são ativados por pressão. E aí, quando a gente tá cuidando da nossa saúde ayurvédica, a gente fazer atividade física de manhã, ajuda com que o xixi de cada célula, o cocô de cada célula, seja chacoalhado com garrafa de champanhe dentro do nosso sistema. E nesse processo de chacoalhar garrafas de champanhe, aquela pressão que tá ali, vai, de alguma forma, expurgar material não completamente digerido, ou resíduo digestivo, etc. E aquilo vai de novo cair na corrente sanguínea. Porque a gente tem uma cabeça ocidental muito de que as fezes são produzidas no intestino. Porque a comida chegou ali e vai ficar ali. A gente tem uma ideia muito de que o rim produz a urina. Não é isso que a gente aprende na escola, no ensino médio, etc. Mas na perspectiva do ayurveda, toda célula faz cocô. Toda célula faz xixi. Xixi no sentido de que aquilo dali também pode virar suor. Lembrando que pro ayurveda o suor não excreta exatamente água, ele excreta calor. Mas aí já é um outro ponto. Toda célula também produz calor. E quando esse calor se torna exercevo, ele precisa ser excretado. Então, na perspectiva do ayurveda, quando você faz atividade física, ou pranayamas um pouco mais assim, pim, pim, salabim, a gente está aumentando o viana no nosso sistema e fazendo com que a água não metabólica e o cocô que está de alguma forma perdido na quina, a gente varra de novo ele pra tá. Por isso que a gente tem uma sensação tão boa quando a gente faz atividade física e sauna e etc. De limpeza. Por mais que você, eventualmente, na sauna não tenha feito atividade física no sentido de musculação e etc. O que acontece? O viana está mais ativo, ele consegue... Sabe quando você precisa de um aspirador de pó mais potente pra soltar aquele negócio? Você aumenta a potência de circulação do prana no teu sistema e o que acontece? O prana bombeia o plasma com mais força. O raçadato ele começa a girar com mais intensidade, girar com mais intensidade e ele começa a raspar o lugar que ele está passando com mais força. E aí, nesse processo de raspar aquilo que... Sabe quando você está lavando louça e se você não raspar com muita força aquilo não solta? Então, a atividade física é meio que quando você está pegando um tabuleiro e tipo... Tchac, 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 matando o tabuleiro pra ele soltar aquilo. Ok? Só que, na perspectiva do Ayurveda, não só do Ayurveda, do Yodha também, os pranayamas, eles muitas vezes conseguem fazer isso meio que com a pessoa parada. por exemplo, numa situação de Covid, ou numa situação que você está no Tibete e está uma puta nevasca lá fora, você pode até fazer um yoga dentro do lugar onde você está, mas via de regra aquilo ia estar frio. Então, esse pessoal Himalaia, etc., eles foram descobrindo uma outra forma de estimular o Viana intensamente de forma em que você suasse bicas ou aqueles negócios que vocês já devem ter visto na internet do doidinho pegar o lençol, botar na água gelada, no balde lá, quase congelado, sair lá pra fora e ficar fazendo mantra, etc., e esquentar aquele lençol de uma forma que pra nós sim, se acidentar, aquilo não faz o menor sentido. Então, foram se desenvolvendo técnicas de purificação do sistema onde a gente consiga, de novo, atenção pra essa parte que ela é muito importante, jogar pro oceano de plasma do nosso corpo todos os lixos que estão parados nas esquinas das células de volta pra que o rim, o intestino grosso ou qualquer coisa que seja, conseguisse colapsar aquele material na forma de xixi, cocô e tal. Ok? A gente, na nossa cabeça ocidental, tem muita visão de que só a comida gera cocô. Mas na perspectiva do Ayurveda, todo o processo celular gera algum tipo de resíduos metabólicos que vai precisar sair do teu corpo também. E esses resíduos metabólicos eles vão sendo de alguma forma empurrados pra os canos de expulsão, que no geral vai ser o cocô, o xixi, o suor, mas tem outros também, tem cera no ouvido e etc. Pra que o corpo ele consiga fazer a micropurificação dele. E esse é, digamos assim, o grande ganho do yoga. O yoga te deixa muito saudável porque ele faz uma micropurificação no teu sistema através dos pranayamas. O Ayurveda te deixa de alguma forma macro-saudável porque ele ajuda você a respeitar o pulso das macro-excressões sem que você, digamos assim, abra espaço pra que isso fique empurcalhando a tua micro-excressão. mas o conceito de Nadi do yoga por mais que ele não seja um conceito muito físico e denso ele ajuda a gente de alguma forma a ter uma vivência que é quando você começa a trabalhar sobre os teus Nadi sobre os teus chakras etc. e tal poluições de memória poluições psicológicas elas vão sendo de alguma forma como é que é a palavra pra isso em português? Elas vão sendo morficizadas na forma de cocô e a gente vai de alguma forma drenando trauma e estresse emocional na forma de bosta física porque essa bosta emocional ela existia mas ela ficava guardada num plano de existência que ela não conseguia encontrar uma forma pra ser jogada pra fora então seja pela respiração seja pelo xixi seja pelo cocô seja pelo que for a gente no Ayurveda Ayurveda a gente entende que existem várias camadas de emporcalhamento existencial e todas elas via de regra vão depender do raça pra serem coletadas retiradas mandadas pros centros de separação sabe quando você põe o lixo orgânico num e o lixo de plástico em outro etc mas quem leva cada um desses lixos pra cada uma dessas lixeiras ou pra cada um desses centros de separação é o plasma não é à toa que na nossa química ocidental a água é o solvente mais universal que existe não tem nada que dissolva mais substâncias do que a água a água é o grande elemento de ser digamos assim um lixeiro dentro do corpo onde ela vai recolhendo de cada célula de cada nada de cada impressão mental que seja e aquilo vai sendo jogado no raça d'áto e é a partir dessa digamos assim coleta do caminhão de lixo que ele para no centro de processamento e ali aquilo é manifestado densamente na forma de cocô xixi e etc para entender a importância desse conceito de jala e como que no Ayurveda se você não entende jala você não entende raça se você não entende raça você não entende nada é claro que a gente tem que falar de agne etc mas aos poucos a gente vai trazendo outros conceitos gigantescos do Ayurveda e raça d'áto no Ayurveda é o oceano da vida o líquido da placenta e ele precisa você conhecer esse tema de jala para ah deu para entender